Não vou nem comer agora, porque é minha vez de fala, então. Não, não tem nada pra falar. Como é que é o meu lugar de fala? Isso é foda também, né? Isso é uma coisa que o senhor deve ter ouvido. Sim. Mas, existe uma diferença muito grande. Por quê? Falar de algo e falar sobre algo. Quando eu falo de uma coisa, eu tô inserido no contexto. Quando eu falo sobre, eu tô fora do contexto. Por exemplo, eu não posso falar de feminicídio, por exemplo, porque eu não vi aquele contexto, mas eu posso falar sobre. Eu não posso falar de racismo, mas eu posso falar sobre racismo. Saca a diferença? Então, eu posso falar sobre, ainda mais como agente da saúde. Eu tenho que falar sobre. Agora, eu falar que eu entendo como é ser gordo passando na pele skin in the game? Não. Mas eu tenho base literária pra defender a psicologia e o comportamento fisiológico daquilo ali. Mas é difícil. Então, é isso que eu falo sobre esse desserviço que as blogueiras de sobrepeso passam hoje. Aceitar a condição que você está não é o mesmo que aceitar continuar nela. Você tem que fazer por onde mudar. Nós, sabe qual é a única coisa que difere a gente de qualquer outro animal? Sabe qual é? Agora eu não consigo lembrar, nem pensar. Porque bateu a cerveja foi? É, talvez. Qual é a única coisa que difere a gente de qualquer outro animal? Um animal é racional, pô. Um porco ou adulto tem a mesma capacidade cognitiva de uma criança de 5 anos de idade. Sabia disso? Não. É. Todo animal é racional. Anota aí também. Todo animal é racional. Ele pode ter uma capacidade cognitiva menor que a nossa. Ser humano somos animais também. Mas ele também é. A única coisa que difere a gente é a nossa capacidade de escolha. Um leão não consegue não ser um leão. Se ele estiver morrendo de fome, você der um abacaxi a ele, ele morre de fome. Porque aquilo pra ele não é comida. Ele não tem a capacidade de escolher fazer diferente. O animal humano tem. Então você nasce numa condição. Isso não quer dizer que vai morrer nela não, irmão. Você pode mudar isso. Você deve mudar isso. Você tem que mudar isso. Você tem que mudar isso. Obrigado.